A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Então ele se poste no seu corpo. Ele diz, pode me pôr em volta, Miguel? Tentar me pôr em volta. Ele está meio que parado aqui um pouco. Quando eu chegar a esta parte, eu vou olhar para cima e pôr em cima do seu cabeça. Ele vai olhar para cima e sauter no seu cabeça. É o mesmo movimento que o Kimura. É a mesma coisa que o Kimura. É a mesma coisa. Eu prefiro que o melhor para mim é se o meu braço nunca chegar a esta parte. Passar é sempre melhor quando o seu braço está subindo. Passar é sempre melhor quando o seu braço está subindo. Deixo do seu braço. Pressure. Poste no meu braço. Ok? Eu não quero ser assim. Porque agora eu coloco, veja? Poste no meu braço. Passar. 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 Passar o meu braço. E quando eu faço isso, eu coloco o seu braço em posição. Quando eu o slide, olha. Vou deixar meu braço agora. Ele tirou seu braço para o seu braço. Ele tirou seu braço para colocar ele em posição. Então, ele está meio que caindo o seu braço. Ele tirou o seu braço em cima. Ele tirou o seu braço em cima. Ele tirou o seu braço em cima. Para bloquear. Não atrapa o seu braço. Não atrapa o seu braço em cima. Não atrapa o seu braço. Não atrapa o seu braço em cima. Sim. Então eu estou aqui. E eu coloco minhas mãos com o meu braço. Pode tocar minhas mãos? Não atrapa o seu braço. Não atrapa o seu braço. Não atrapa o seu braço. Agora, quando ele prende a mão, ele tenta de bloquear com o seu braço. De conectar sua mão com o seu braço. Para que ela seja fechada. E que ele não atrapa o seu braço. Então, hoje, todas essas técnicas, eu tento de colocar em lugares onde ele não pode pegar minhas mãos. Então, com todas essas técnicas, ele tenta de colocar a mão de uma maneira ou de outra para que ele não atrapa o seu braço. E, se forne o seu braço. E, se forne o seu braço. Se fornece, se fornece, se fornece e vai. Se fornece, se fornece. Você pode fazer a guillotine. Você pode fazer a guillotine. Você sabe a que fazer agora. Eu estou só para chegar em uma posição. Mas você sabe onde ele vai você e você se mostra que você pode fazer mais quarte inteira que. A última vez, a half-flora, é o seu honger book, boom, boom. E eu, não atrasse com nenhuma pressão, porque Miguel pode me suportar. Você sabe? Não atrasse sem pressão, atrasse com pressão. Então quando ele chega, ele vai encontrar sua pressão. Quando ele chega em cima, ele vai ao contra de sua pressão e ele vai colocar a pressão. Muitas pessoas só usam seus braços e tentam fazer espaço, e eles ficam fechados. Muitas pessoas vão tentar a pressão sem colocar pressão e eles vão se fazer suiter. Faz sentido? Sim, ok. Tchau. 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 Tchau.